De volta com o nosso programa, hoje aqui comigo na TV Claré, a Flavinha Traude, tá? Esse programa também é transmitido pela internet, em tempo real, no tvclaré.com.br ao vivo, tvclaré.com.br ao vivo, você assiste pelo seu computador, tem muita gente acompanhando a gente, vou mandar um beijo pra Cecília Crespo, que tá nos assistindo pela internet. Vamos lá então, Flavinha, chegou na hora da finalização do nosso artesanato. Olha, a gente pode vir com a agulhinha aqui e uma linha fininha, tá? E pode vir também com a nossa famosa cola quente, que eu vou usá-la pra ser mais rápida. Exatamente. Tá bom? Cuidado, hein, Flá? Vou sair de perto, gente. Toda vez que a Flavinha vem com cola quente, acontece um acidente. Não tá funcionando. Não está funcionando? Ai, não liga. Não, ele tá ligado, mas não sei o que tá acontecendo. Não tem problema, Flavinha. A gente tinha ligado antes que aconteceu alguma coisa aqui, gente. A tomada não está funcionando aqui no estúdio. Não tem problema, vai ter que costurar. Vai ter que trabalhar. Vai, bem, tá achando que é fácil assim, é? Foi até bom, gente, tá vendo? Quando não tá funcionando a cola quente, você tem outra alternativa. Olha lá, ainda bem que eu trouxe a agulha. Muito bem. Então vamos lá. Colocou. Aqui. Fecha bonitinho. E vai fazendo aqueles pontinhos invisíveis. Dura fazer isso sem óculos, né, Flá? Não, mas eu ia te falar isso agora. Eu ia falar, você tá sem óculos também, né, gente? Nossa, só por Deus. Tô sem óculos. Olha, Flavinha, estão me informando aqui que a cola quente foi ligada. Eu não sei se já está funcionando. Deixa eu passar do outro lado ali, gente. Demora um pouquinho. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, vamos ver. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho, né, mas não tem problema. Bom, ligaram a cola quente. Se vai funcionar até o momento, gente, deixa eu voltar pra cá, não sei se vai funcionar, né? Mas tudo bem. Não, mas vai. O programa ao vivo é assim mesmo, né? É isso aí. Se você quiser fazer na outra parte, daí você finaliza depois aí embaixo, Flavinha. Ai, mas é que depois ela não para em pé. Ai, não para em pé. Não para em pé. Então muito bem, vai ter que costurar. Eu não vou oferecer ajuda, não, porque eu também não tô, tô sem óculos. Tá sem óculos. Ai, geladinha. Os anos vão passando, a gente não vai enxergando mais tão bem, né? Enxerga mais é nada. Quanto tinha 15 anos, né, Flavinha? Nossa, eu nem usava o óculos. Eu precisava, mas eu nem usava. Eu não, eu acho que eu comecei a usar o óculos com uns 20 anos, mais ou menos, né? Ixi, então... É que é preguiça de colocar a lente logo pela manhã, né, gente? Ai, eu nem posso usar a lente, eu não consigo. Eu não consigo usar. Então, ó, a gente tá fechando, tá tudo, tô enregaçando, porque eu não tô enxergando nada. E tá bom. Muito bem. Daí a gente faz um novinho. Vocês fechem com calma, utilizando o óculos, você que utiliza o óculos. Por favor, ou a cola quente. Olha lá. Cortamos. Cortamos. E agora? Muito bem, agora ela ficou assim, ó. Pra ela ficar parada, por favor. Ah, meu pai. Ela vai parar, gente. Vocês têm que fechar direitinho aí em casa, né? Isso. Que a gente fechou o nosso tempo. Mais ou menos. Pronto, parou. Olha lá. Agora a gente vai posicionar esse molde em cima do tecido cru, vai riscar e vai fazer a bolinha. Do rostinho dela. Tá. Tá? Aí com a cola branca, eu acho que eu não coloquei a cola branca na lista, viu, gente? A Flavinha sempre esquece umas coisinhas, né? Na lista. Então a gente vai cortar o tecido e colar. Colar. Algumas pessoas usam aquele papelzinho termocolante, sabe? Mas eu acho tão pequenininho pra isso, então eu uso a cola branca, eu acho mais prático. Vá lá. Uhum. Tá? Daí a gente vai lá. Cola. Deixa eu só pegar aqui pra falar, vou deixar ligado. Centraliza. Aperta. E vai desenhar o rostinho aí em cima. E vai desenhar o rostinho, aquela cola bem boa, tá? Aquela cascores. Pronto. E agora a gente vai desenhar o rostinho. Tá. Flavinha, enquanto você vai desenhando o rostinho, estamos chegando ao final do programa Fazendo Arte. Eu quero que você fale pra mim o telefone de contato, os horários das suas aulas, pra quem quiser fazer aula com você. Tá. Eu tô dando aula em casa agora, o meu telefone é 9-818-9282, tá? 8-1-8-8, é 9, né? Que é o dígito. Uhum. 8-1-8-8-9282. E curte a flor de madeira lá no Facebook. A gente já colocou ali no nosso vídeo o ateliê flor de madeira, que é o ateliê da Flavinha Traude. Isso. Ai, hoje tudo aconteceu. A cola e o negócio entupiu. Não tem problema, mas é normal. É normal. Viver assim mesmo. Viver assim mesmo. Ó, daí a gente vem aqui com aquela cola PVA. E vai fazer a franjinha dela. Cola PVA não, desculpa gente. Tinta. Tinta PVA. Vai fazer a franjinha. O rostinho as pessoas ficam de acordo com o que cada um quer fazer, né Flavinha? Isso. O beijo vai pra quem, Flavinha, hoje? Então, eu vou mandar um beijão pro pessoal que tá fazendo professorado comigo lá na Eleonora. Ai, um beijo pra Eleonora, que aliás vai estar comigo. Aliás, gente, deixa eu falar, amanhã meio de meia eu vou estar no shopping gravando o nosso programa Fazendo Arte. Então tá todo mundo convidado. Flavinha já esteve comigo lá. Então quem vai estar comigo fazendo aula de pintura lá amanhã é Maria Eleonora Costa. Aliás, a Eleonora tá com o Conservatório Grácia aqui de pintura, né? Isso, é. Que é lá da Argentina. Ela que é a única aqui do estado de São Paulo autorizada pra fazer isso. Bom, daí a gente fez a pintura da franjinha. Vamos supor que nós terminamos o rostinho. Faz de conta. Daí é só enfeitar, né Flavinha? Daí é só enfeitar. A gente vai vir com essa bolinha aqui assim, ó, Vlá. Uhum. Vai passar a cola quente. E coloca em volta do pescocinho. Coloca em volta aqui assim. E faz um lacinho com o mesmo tecido que a gente usou aqui. Muito bem. Pra ficar igual essa aqui, né Flavinha? Isso. Muito bem então. Flavinha, olha, quero agradecer a sua participação aqui, tá bom? Um beijo pros filhos da Flavinha, pro maridão, pro Clécio que não veio hoje, né? Um super beijo pra você. Muito obrigada, Vlá. Obrigada a você, Vlá. Então tá bom. Poliana tá no estúdio de cima aí, tá lá na redação. A Flavinha tá mandando um beijo pra você também. Um beijo, Vlá. Já já ela tá chegando aí, tá bom? Bom, gente, obrigada pela companhia, pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Um super beijo. A gente volta amanhã aqui pela sua TV Claré. Tchau, gente. Tchau.